Aonde vão? Correndo assim, o que será? Quero saber Quero poder ir mais além Aonde vão? Eu vou também Eu vou também, eu vou também Eu vou também, eu vou também Os livros têm meus segredos Vamos ler quem que vai contar Criança tem o direito de ir pra escola e estudar Os números e as letras pra viver com dignidade Direito a saber de tudo e a ser livre de verdade Tchau! 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 Tchau!